Música A Assembleia Legislativa promoveu o lançamento de uma frente parlamentar pela criação de escolas cívico-militares no estado de Santa Catarina. A cerimônia foi no plenarinho. A iniciativa é do deputado Marcos da Rosa, um entusiasta deste modelo de ensino. No próprio site do MEC estão lá os números evidenciando que onde essa escola é implantada, onde esse modelo de educação é implantado, por exemplo, a violência verbal cai mais de 80%. Violência física também mais de 80%. Evasão escolar, abandono escolar caem também drasticamente. Outros cinco deputados também integram a frente parlamentar. O próprio deputado Marcos da Rosa vai coordenar o colegiado. O objetivo é apoiar as escolas já existentes, como também visitar os municípios, fazer contato com os prefeitos, com os vereadores dos mais variados municípios, para que, de forma democrática, eles aderindo, tentar fazer essa articulação política para que as escolas cívico-militares sejam implantadas no maior número de municípios possível no nosso estado. Vários apoiadores das escolas cívico-militares participaram do lançamento da frente parlamentar, como policiais militares, prefeitos e vereadores. O deputado Antídio Lunelli não faz parte do colegiado, mas esteve presente para apoiar a iniciativa. Ele enviou uma moção ao governo do estado pedindo uma escola cívico-militar em Jaraguá do Sul, município onde foi prefeito. Nós queremos uma escola onde nós conseguíssemos resgatar alguns valores que nós perdemos nas últimas décadas. Eu mesmo sou estudante da época, quando nós cantávamos o hino nacional, fazíamos forma, rezávamos. Então eu venho dessa época e o estudo, a formação que as crianças recebem, é totalmente diferente do que as que nós temos nas nossas escolas, sejam públicas ou particulares. Santa Catarina conta com nove unidades de ensino neste modelo. A gerente de modalidades da Secretaria de Estado da Educação, Beatriz Andrade, coordena o programa estadual das escolas cívico-militares. Ela participou da cerimônia e destacou a importância da frente parlamentar. É um apoio para a permanência desse trabalho, um trabalho que tem um impacto muito positivo para a comunidade escolar, porque envolve um conjunto de pessoas que vêm da suporte às escolas naquelas atividades extra-classe. Organização dos estudantes, entrada na escola, horário de intervalo, e que também trabalha o projeto Valores, Valores e Formação Cidadã. Então a frente parlamentar, ela traz uma força maior para a manutenção desse trabalho na rede.